Finalmente, após se passarem 8 meses do aumento de limite no cartão Mercado Pago, parece que nessa reta final de junho de 2022, o Mercado Pago decidiu abrir mais um lote de aprovação e também de aumento de limite para vários clientes. Mas vale lembrar que essa liberação de aumento de limite não é em massa, tá galera? Por enquanto, é apenas alguns clientes. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Seu Vira CX. E hoje, galera, após vários dias sem postar conteúdo a respeito do Mercado Pago, finalmente chegou uma notícia boa, tá? A respeito do Mercado Pago. É o aumento de limite que começou a ser liberado para vários clientes, tá bom? Mas antes de começarmos aqui com esse vídeo, já quero deixar na descrição o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco, tá bom galera? Lá você pode tirar suas dúvidas a respeito de cartão de crédito, cheque especial, aumento de limite e muito mais informações que você tenha dúvidas. Lá você pode também compartilhar suas experiências com os demais participantes do nosso grupo. Vou deixar para vocês também na descrição do vídeo o link com abertura de contas mais cartão de crédito com fácil aprovação, tá bom? Então, se você tem interesse em estar abrindo aí uma nova conta, eu vou deixar na descrição vários links mais cartão de crédito para você solicitar de forma simples, fácil e rápido, tá galera? Vou deixar também na descrição do vídeo o link aí para abertura de contas mais cartão de crédito no Banco Inter, que já está na reta final aí da promoção Indique e Ganhe. Quem abrir conta até o dia 30 desse mês, utilizando o código de indicação aqui do canal, vai ganhar R$10,00 de volta na conta, tá galera? Então, corre e aproveita até o dia 30 desse mês a promoção Indique e Ganhe do Banco Inter, né? Que na realidade já está na reta final, beleza? Bom galera, como eu falei, o assunto de hoje é referente ao famoso mercado pago, né? Esse carinha aqui que teve aumento de limite em novembro de 2021, tá? E agora, ao se passar aí mais ou menos uns 8 meses, novamente parece que voltou a provar, tá? Como eu falei no início do vídeo, ainda não é o aumento de limite em massa, mas vários clientes estão recebendo aí, né, essa mensagem de aumento de limite, que informa que em até 4 dias úteis, o cliente vai receber o aumento de limite de forma automática no aplicativo, tá galera? Então, vem comigo conferir alguns prints aqui dos inscritos do nosso canal. Se você gosta desse assunto, já deixa aqui muito like, tá galera? Muito like mesmo, você não vai pagar nada e também se inscreva em nosso canal e aí você vai ficar informado sobre todas as novidades aí do mercado pago e também dos demais bancos digitais, tá bom galera? Como abertura de conta, aumento de limite, cheque especial, empréstimo e muito mais dicas aqui do nosso canal. Então, não perca tempo, já senta o dedo aí no like e vem comigo. Pessoal, e pra esse vídeo não ficar tão longo, separei alguns prints pra compartilhar juntamente com vocês, que vai aparecer na tela agora. A Angélica Santos, galera, compartilhou a 1 hora. Recebi essa mensagem também hoje e vim aqui pesquisar, kkk, né? Então galera, tem pessoas que estão na dúvida, querendo saber de fato se realmente é o mercado pago que está aumentando o limite ou se é apenas fake, né? Se é apenas mais um golpe. Eu quero informar diante 1 pra vocês que se a notificação for através do próprio aplicativo do mercado pago, basta você aguardar que em 4 dias úteis, tá galera? 4 dias úteis, seu limite será aumentado de forma automática. E essa confirmação vem pelo aplicativo e também lá pelo seu e-mail cadastrado no mercado pago. Então fique ligado, tá? Fique atento aí, porque pode chegar a sua vez de receber esse aumento de limite. Bom galera, o próximo print aqui diz o seguinte. Eu tô negativado e comecei com 900 reais. E recebi mensagem que vai aumentar pra 3.200 reais. Olha aí galera, o cliente aí tinha 900 reais disponível e vai receber agora aí 3.200. Olha isso. Detalhe, hein? O mesmo encontra-se com o nome negativado. O próximo print aqui é do nosso amigo Lucas Holanda, né? Ele colocou o seguinte. Fui aprovado com 1.600. Olha aí pessoal, o limite inicial de 1.600 reais. E de antemão eu quero deixar pra vocês que o mercado pago não está apenas aumentando o limite dos clientes, mas também liberando a função crédito do cartão, tá bom? Então essa é a hora de você tirar o seu cartãozinho aí pretinho da gaveta e começar a fazer suas movimentações no débito, tá? Lembrando galera que não precisa ser movimentações exorbitantes, tá? Basta você fazer compras do dia a dia, né? Na padaria, no supermercado, no abastecimento de combustível. Apenas pra mostrar a movimentação aí na função débito do seu cartão, tá bom? E nesses dias pode estar chegando aí a função crédito. Então o segredo é relacionamento, tá? É movimentação e aí dá certo. E o próximo print aqui galera é do nosso amigo Leandro Rocha, né? Ele colocou o seguinte. Eu tive hoje meu terceiro aumento de limite que foi de R$600 para R$3.500, né? Eu acho que ele errou aqui galera, não é o terceiro aumento, na verdade é o segundo aumento, né? Porque muitas pessoas confundem aí da aprovação do mercado pago com o primeiro aumento de limite e agora o segundo, né? E aí eles pensam que é o terceiro aumento. Mas valeu meu amigo Leandro pelo seu comentário, tá? Muito importante aqui pra nossa comunidade. E ele recebeu esse aumento aí de R$600 para R$3.500, galera. Top demais, tá? Então a vantagem assim do mercado pago é que ele demora a aumentar o limite. No entanto, quando ele aumenta, ele aumenta o limite de negativados e também não é aquela merrequinha, né? Igual os concorrentes aí, o roxinho, tá galera? Mas ele aumenta o limite bem bacana. Podem ver aqui, ó. Ele foi de R$600 para R$3.500, né? E na maioria dos casos, né? De quem tá fazendo movimentação na conta ou no cartão, ele acaba dando o limite em dobro, tá? Então fique atento, movimentem mesmo sua conta e aguarde aí o seu aumento de limite, tá? Quem sabe você pode ser o próximo. E aqui, galera, mais um print aqui de um inscrito do nosso canal que foi enviado lá no grupo do nosso WhatsApp, tá bom? Então se você não conhece o nosso grupo, vou deixar aqui na descrição pra você participar e interagir conosco. Lá você não paga nada, tá galera? Todas as informações são totalmente grátis. E aqui nesse print, galera, fala o seguinte. Você terá um novo limite. Seu limite vai aumentar para R$3.200 e até 4 dias úteis. Então essa é a mensagem oficial que os clientes Mercado Pago estão recebendo em relação à liberação da função crédito e também do aumento de limite, tá? Então corre lá no seu aplicativo e observe aí se você já não recebeu essa mensagem, tá bom? E para finalizar aqui, galera, mais um print. Estefany Malheiro enviou o seguinte. O meu aumentou ontem. Era R$800 e foi para R$3.500. Olha aí, galera. Aumentaço, né, galera? Um super aumento de limite aí, né? Vindo do Mercado Pago, tá top demais, né? Então, esses foram basicamente os prints aqui de hoje desse vídeo, tá? Se você recebeu a função crédito aí no Mercado Pago, já comenta aqui abaixo, tá bom, galera? Se você recebeu também o aumento de limite, deixa aqui nos comentários qual era o valor antes e foi para quanto, beleza? Que isso é muito importante para os participantes aqui do canal Silveira CX e ajuda a gente a estar trazendo mais novidades cada vez para vocês. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Se vocês gostaram aí desse conteúdo referente ao Mercado Pago, já deixa muito like nesse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar com aquele amigo que tem conta no Mercado Pago, tá bom? E o link de indicação das contas aí para você estar abrindo vai estar na descrição do vídeo e o link do grupo de WhatsApp para você participar e te espero lá, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo!